Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Poké, isso mesmo, vamos continuar aqui Mais batalhas aleatórias, só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Treinador Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se já é, compartilha daquele gostei, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal Clica no sininho, bastante like, bastante comentário pra ajudar o canal Vai no grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia E vamos jogar hoje aqui galera, com Machop Vamos com Machop, velho Com Machop versus, deixa eu ver, não sei, vamos colocar aleatório, como que coloca aleatório? Aqui ó Machop, beleza, vamos ver quem a gente vai pegar pra gente aqui Vamos pegar o Dragonite e o Victine pra gente E tudo aleatório pra ele aí Beleza Thunder Memo, vamos ver uma tela aleatória Vamos lutar, velho, vamos lutar Ei, Chandelure, né Chandelure, Chandelure Vamos lá, nossa que tela legal É o Dark Coliseu, né, acho que é a tela do Dark Mewtwo Vamos lá Pra começar, eu vou começar com o Dragonite mesmo Ô louco, ô louco, calma aí, ó ignorante Ah, aqui que é a defesa, eu tinha esquecido Ô louco Chama aí, Joe Ignorante, velho Toma Boa, boa, boa Tamo bem, tamo bem, tamo bem Vitória nessa calma É, o problema dele é que ele é lento, velho Chandelure é mais rápido que a gente Calma, usou o Togekiss Ô louco Calma aí, velho Vamos chamar aqui o Dragonite pra nos ajudar Boa Boa, boa, boa Aí, aí, calma Defende, defende Nossa, ele ganhou da gente ainda, velho Caramba Beleza, vamos de... Ok, vamos de Victine E lá vem Essa... Vamos Victine Boa Ele é lento, velho O problema dele é dele, é ele Ah, super poder Boa Filha da mãe, velho Mas beleza, vamos ajeitar no Powerer aqui, velho Mano, a defesa dele não quebra, não? Boa, quebrou Quebrou uma defesa dele Isso é ótimo Ah, boa Jogamos bem, jogamos bem Um a um Empatamos aqui a bagaça Vou voltar pro meu Dragonite Vamos lá E já vou chamar meu Dragonite Dragon Meter Ai, 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 ai Deu ruim Peguei Boa Ai, não, não, não Depende, depende Alô Caramba, mano Que bicho afelão Calma Ih, deu ruim Ih, deu ruim Me pegou com o especial Pegou não? Pegou Me pegou com o especial Sabia? Ah, especial fantasma, velho Que da hora Será se eu consigo? Peguei Agora eu peguei Boa Nossa, velho Ah, mano Que mentira, mano Ele é muito lento, mano Velho, ele é muito lento, mano O problema dele é esse, velho O bom do Chandelure Eu já vi que ele tem ataque de longe O meu já não tem Boa Nossa, me pegou, mano Como isso, velho Vai, Dragonite Ai Os dois chamou Alô Boa, 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 boa Ah, velho Tá de brinquedo Caramba, mano Toma Boa Empatamos aqui Tá difícil aqui a bagaça Lembrando que tá no level hard também, velho Não, vou continuar com o Dragonite, velho O Dragonmiteor dele é bom, mano Me ajuda Toma Na fuça Mas tirou nada Ah, velho Tá de brinquedo Toma Ah, me pegou Filha da mãe Peguei Peguei não, velho Que pena, mano Ai, deu ruim Ah, tô na defesa, né, velho Vai, Dragonite Dragonmitor Mano, essa luta aqui tá tensa, velho Ah, ele me pegou Mano Caramba, velho Mentora nessa, calma Eita, essa luta aqui tá difícil pra nós, velho Calma, calma Defende aí, velho Ah, perdemos Caramba É muito ruim jogar com o Machop, mano Ele é muito lento, mano Muito lento, velho Mas beleza Beleza Vamos escolher um próximo aqui Beleza Vamos lá Vamos para o próximo Ahn Aqui Vamos para o próximo Deixa eu ver com o que que eu vou jogar Quem que eu vou jogar O problema do pouquinho É que tem muito pouco personagem, né, rapaziada Tem pouquinho Eu vou de Silvale, velho Vamos, Silvale Aleatório Vamos pegar tudo aleatório pra todo mundo Boa E numa tela aleatória também Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tomamos um corpo, Xandelu, aí, velho Eita, agora deu ruim aqui só É o Genga, mano Hum Vamos de Q-Bone Rapaz É logo o Genga, mano Nossa, me pegou como, velho Boa, boa, boa Ah, boa Deu reverso Vou para cima, velho Vou para cima Toma 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 Vai, Q-Bone Toma Boa Ele é rápido É isso, sim Eu gosto de jogar com Pokémon rápido E ainda chamou para xinx, hein Vamos pro Dig, vamos, Diglett Diglett, 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 Diglett Seu Vale Vamos tentar soltar o nosso superpoder Nossa, rodei, peguei não Ele, a gente errou Boa Boa Ai, não, 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 calma, calma Ai, não, não, calma, calma Nossa O que você está fazendo, Silvano? Nada dessa não Vai, Diglett Diglett, Diglett, Diglett Ai, me pegou Nossa, velho Nossa, mano O Gang agora ficou bravo com a gente, hein Mano 1x1 Vamos continuar com o Diglett 1x1 Mas já, o Mega Agora ele vai apelar, mano Pô, o Diglett é bom, mano Ah, eu estava na defesa Não estava, não Nossa, velho Nossa, mano Calma, filho Pega Ah, velho Tem que ser muito perto, mano Para pegar, velho O que o Vale Nossa, arregacei agora Boa Vamos, Diglett Ajuda aí Nossa, velho Apareceu um Diglett gigante ali, mano Ai, que susto Já era Boa Nossa, que Nossa, que disputado, mano Que disputado essa luta Vai, Diglett Eu confio Ai, eu ia ganhar, velho Eu ia ganhar O Diglett chegou atrasado 2x1 para ele Velho Está treta aqui, mano Vamos de Kill Bonnie agora Velho Está treta aqui a luta, mano Velho O problema Tem que estar grudado, mano Do Silvalli Peguei Boa Nossa, velho Olha as garras do Silvalli Ai, deu ruim Não, não, não Não sai da defesa Velho Super poder dele Ah, eu estava na defesa Mentira, velho Nossa Como que pegou Se eu estava na defesa Olha o quanto Tiro o nosso Ah, velho Está de brinquedo Caramba Estamos tomando um cor aqui Para esses caras, velho Perdemos novamente Segunda derrota, mano Você é louco É muito forte, mano Fui tão bem no vídeo passado, velho Beleza Caramba Vamos só mais uma aqui Antes de encerrar o vídeo Rapaziada Já estamos na derrota Tudo ali Vamos pegar tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório para todo mundo Até as telas Braze Ken Braze Ken, boa Pegamos o Braze Ken, velho Conte o Chandelure de novo, mano É a vingança É a revanche Pelo menos a gente tem que passar Esse vídeo aqui ganhando uma, né, mano Tem que ganhar pelo menos uma Nesse vídeo Senão vai dar muito ruim, né Tô louco Mano, eu tô na defesa, velho Como que ele me pegou na defesa, mano Boa 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 nada Ele que me pegou Ah, vai tomar banho, mano Eu não admito Tô na defesa, velho Boa Peguei Vai, vai, vai Ah Mano, a gente tá tomando um corpo Esses pokémons aqui, velho Rapaz, que luta tem, mano Vai ser Eu acho que esse vídeo aqui Vai ser o vídeo que eu vou perder todas, mano Vai ser três batalhas Eu não acredito que eu vou perder tudo Boa Boa Boombraise quem? Boa Peguei Peguei Especial pelo menos, né, velho Não suga tanta coisa assim, mas Ah, velho Tá de brinquedo, né, mano Oh, louco Boa Calma aí, que eu tava na defesa Oh, louco, mano Que bicho apelão, Joe Boa Deu um counter nele Caramba, um x1, mano Vamos de mais de carpa O que que o mais de carpa vai fazer pra gente, velho Não sei, mano Sei que a batalha aqui tá difícil, velho Vai mais de carpa Não sei o que mais... Nossa senhora, que bosta esse mais de carpa, velho Boa 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 Conseguimos Vamos pra cima, velho Dois a um, mano Será que essa é a nossa rendição? Vamos compartilhar isso dessa vez, velho Tá difícil aqui pra nós, mano Ganhar Vai, patir isso Boa Não, não, não Sai de perto dele Tô na defesa dessa vez Boa Boa Vamos dar pressão nele Ai, ai, ai Eu tomar Nossa Ah, velho Tá de brinquete, né, mano Na boa Só pode Não, velho Eu tava bem até Vai, vai Pega, pega Peguei Boa Peguei Pelo menos Vamos tentar ganhar uma, né, velho Boa Vencemos Pelo menos uma, velho Com o Braze King Com o Mega Braze King Boa Cê é doido, velho Que treta, mano Beleza Beleza Vencemos aqui Com o Braze King Ok Caramba Que difícil, velho Beleza, rapaziada Ganhamos uma das três Vou ficando por aqui Se vocês querem que eu traga mais vídeos De Pokém pra vocês Deixa nos comentários Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau